Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no canal e hoje estou aqui no popular Shinobi Life 2, galera. Em 2016, 2017, eu postei o Shinobi Life, só que era o OA, então é muito antigo. E agora que eu vi que o Shinobi Life 2 foi lançado e eu vi essa popularidade, me despertou aí a vontade de jogar e gravar aqui no canal pra relembrar os velhos momentos de treinamento Shinobi. Então, bora da play e eu quero conferir com vocês. Eu não joguei antes, então eu vou, a partir da criação do personagem, em todo o treinamento, vocês vão estar conferindo aqui, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui vários tipos de cabelo, mas todos nós sabemos que o Godenote é careca. Então, vamos procurar aqui um cabelo que seja legal. Deixa eu ver. Ah, tem um topetão. Aqui embaixo, né, fica a coloração, mas eu posso selecionar aqui melhor ainda. Ah, Minato Namikaze. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar ele aqui, ó. Só que eu vou colocar um dourado mais forte, aí. Que mais? Aqui nós temos as faces. Bom, eu precisava tirar esse negócio da minha cara, né? Uh, já posso já entrar como Hokage, é isso. Ah, precisa de level 500, galera. Mas eu posso mudar outras coisas aqui. Aí tem os acessórios também. Aí, ó, olha que legal. Bom, temos alguns acessórios que podemos adicionar. Ah, só que precisa de nível. Então, provavelmente depois, quando você vai upando, você vai poder ainda continuar fazendo customizações, né? Porque precisa de nível, então vai dar pra fazer. Temos aqui, cadê a bandana? A bandana... Não, eu quero que tampa meu cabelo, né, mano? A bandana eu vou deixar no braço, galera. Eu vou deixar aqui no braço mesmo. E é isso. Tudo perfeito, do jeito que eu quero. Dava pra colocar um óculos? Não sei. Esse é o personagem. Nós temos aqui os elementos. Qual que vai ser o elemento? Olha, olha, olha só. Conseguimos. Terra. Lighting. Fire. Primeiro slot, Fire. Não sei se eu dei sorte, mas eu vou acreditar que sim. Vamos lá, mais um spin. Eu tenho três spins, tá? Agora vai vir. Caramba, mano. Então temos uma mistura de fogo e lighting. Então já vou ficar assim, galera. Vamos ver aqui o Genkai. Vamos lá. Primeiro slot. Qual que vai vir? Sharingan. O que será que vai vir, hein, galera? Stormy. Não conheço. Uzumaki. Madeira? Mas o que é isso? Eu não sei se eu tô dando sorte, tá? Mas eu tô feliz pelas coisas que está ganhando aqui pro meu personagem. Então vamos ver o outro que é quem. Genkai slot 2. Explosion. Bom, eu tenho mais um spin, mas eu vou deixar assim, galera. Eu tenho que descobrir primeiro se eles são bons. Bom, minhas habilidades, elementos, tá? Genkai back. É, bag, na verdade, né? Completar a customização. E é isso. Bora de play. E vamos nessa. Olha lá, ó. Narutinho fazer o... Que isso? Olha a animação, hein, mano? Bom, é claro que eu vou escolher a Vila da Folha, né? Por favor. Vila da Folha é a melhor, né, mano? E começou, galera. Vamos lá. Ó, temos o tutorial. Left click punch. O que é o heavy. Nós temos o botão direito que é o block. Espaço duas vezes é o pulo. Nós temos aqui X mais WSD igual a um dash. Então o X é pra desviar. Bloquear mais jump 2. É igual a sub. Ah, então se a gente bloquear e dar pulo duas vezes, faz a madeira, né? W duas vezes é um rush. C é o chakra. Pra carregar, Z é o modo. E as missões é o L. Bom, vamos pegar aqui, então, a primeira missão. Claim. É, na verdade, já tem, né? Eu só preciso fazer agora. Bom, vamos aqui carregar o C. Tá carregado o Z. Beleza. Vamos ver aqui o pulo duplo. Tá. Vamos na direção do barulho, porque eu acho que é ali que a galera tá treinando, ó. Bom, é aquele tipo de jogo que você vai ficar treinando naquele famigerado autoclique por muito tempo. Que isso, mano? O cara tá me batendo. Ó, level 120 já. Bom, mas como aqui é uma área de treinamento, a galera não acaba perdendo vida. Isso é excelente, cara. Treinamento com pessoa te atacando não funciona. E, bom, aqui eu já upi pra level 2. E, ó, aqui, ó. Vai treinando e vai ganhando XP, ó. A cada soco eu tô ganhando 20 de experiência. E aqui é uma questão de paciência, né? Vai batendo, batendo, batendo e adquirindo a experiência e upando. Bom, eu posso colocar aqui nos slots as minhas habilidades, né? Tem o R até o Z. Aí depois tem o E, V, B, N. E o RMB mais E. Então a gente pode colocar vários aqui, galera. Ó, level 4. Aquele cara ali, ó. Vamos ver. O que é isso daqui? É uma missão, né? Eu pick some weeds, ground side... Tá, ele quer que eu pegue algumas weeds from the gas. Tá, e eu tenho tempo pra fazer isso. Então, vamos ver. A saída da vila é aonde aqui? Deixa eu apertar ele. Ah, ó, posso pegar já, galera, ó. Eu posso carregar. São alguns objetivos que a gente vai fazendo e vai ganhando muitas coisas. Eu posso correr aqui na parede? Uhum, tá. Bem fácil. Shinobi Life 2 tá bem fácil. Uma pessoa que não sabe jogar, entra, aprende rapidinho. Ó, ó o objetivo da missão aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu pego aqui, ó, dando porrada. Beleza, onde tem outro, tem outro aqui. Vamos lá, a gente precisa pegar mais, galera. Bem gostosinho de jogar, hein? Curtir, curtir. Tá fácil. Só tem nesses dois pontos, então. Tá, vamos pegar. Eu preciso de 10. Pega mais aqui, então. 4. Onde vai spawnar outro? Olha o Kakashi ali, ó. Posso colocar um nome de RP? Ó, o cara, level 305 já, ó. Deixa eu correr pra cá e continuar fazendo a missão, porque tem tempo, né? Eu não posso perder tempo. E tem muita missão pela vila, hein? Opa, já spawnou aqui. 7. Vou spawnar aqui ou lá? Spawno ali longe. Beleza. Tranquilo fazer a missão. Nem suei, galera. Um jogo bem tranquilo, fácil. Pra quem nunca jogou antes, né? Um Shinobi Life. Ele tá bem fácil. Fazer as missões. Quando a missão fica marcada, fica mais fácil ainda, né? Guia as pessoas até lá. E, olha aí. Terminei a missão, galera. Maravilha. E aí, amigo. O que você tem aqui, ó? Tá. Ele perdeu um gato, né? Ele perdeu um gato e a gente precisa ajudar ele a encontrar esse gato. Lá está o objetivo. E eu opi pra nível 11. Então, upar nesse jogo não é difícil, tá? É bem fácil. Tranquilão. Deixa eu lá procurar o gato dele. E eu quero aprender a fazer uns jutsus. Eu vi que tem NPCs ali. Ele... Opa! Eu acho que ele não tá subindo por causa da folha ali, viu? Então, eu quero ver também o que é aquilo que tem um pergaminho. Olha o gatinho. Vem cá, gatinho. Peguei o gatinho, galera. Nível 15. Eu peguei 4 níveis só por ter ajudado o cara com gato. Deixa eu ver o que é isso daqui, ó. Vamos ver. Tá. Corrupt Stone Shinobi. Aham. Aham. Tá. Vamos lá. Esse tipo de missão vai ser a minha primeira vez. Vamos até o local. Bom, eu preciso derrotar 3 pedras corrompidas Shinobi. Então, vamos lá ver o que é isso, galera. O que são essas pedras Shinobis corrompidas. Beleza. Já sei até correr na parede, tá vendo? Eu nem precisei treinar. Eu acho que deveria ter um treinamento pra você aprender a correr, sabe? Na parede. Treinar o chakra no pé, sabe? Acho que seria bem mais legal. Mas vamos lá. Até então, tô curtindo bastante o game. E aqui eu acho que eu não vou passar, não. Vou ter que dar a volta. Tá. Tá falando que eu tenho pontos, galera. Hum. Chakra. Eu posso... Ah, eu posso colocar a quantidade. Tá. Eu tenho 340 pontos, galera. Então, eu posso colocar 100 aqui, por exemplo. Mas eu vou deixar... Eu não quero usar todos os pontos ainda. Nisso, eu vou pedir ajuda pra vocês. Porque eu não faço ideia ainda de onde eu posso distribuir e onde é melhor. Então, se você quiser participar, deixa aí no comentário o que seria melhor. Ih, eu perdi a missão. Demorei muito. Perdi a missão, galera. Tá vendo? Foi muito demorado. Ou alguém deve ter destruído antes, né? Deixa eu ver se tem mais coisas pra fazer aqui, ó. Ó, ó. Clem. Nossa, mas eu já fiz um monte, ó. Clem. Um monte de dinheiro. Vou pegar uma missão aqui do lado, porque já fica perto da saída. Tem bastante ponto de treinamento. Isso é bom pra caramba também. Deixa eu falar com esse cara aqui, ó. Tá mais próximo. Tá. É, ele vai passar a mesma missão. Aceitar. Vamos lá. Naquela mesma direção, ó. Tem 11 minutos. 12 minutos pra terminar essa missão. Aquela... Eu nem sei quantos tinha. Eu acho que as minhas habilidades no chakra devem estar tudo ali no M. É que eu não olhei com muita calma ainda. Vamos lá. Eu quero sentar a porrada. Eu espero que eu consiga. Deixa eu apertar W duas vezes aqui. Que fica mais rápido de... De ir até lá, né? Antes de sair atacando ele, deixa eu ver. Temos aqui ninjutsu. Level 20. Posso desbloquear já, né? Eu já tô no nível 20. Isso foi um NPC? Não tem ninguém aqui perto. Foi ele mesmo. Me atacou de longe. Só acertou uma. Eu estou caído. Tá. Eu preciso de 3 mil. Tá. Eu preciso de elemento. Elemento level 20. Então, de início no game, você vai ter que ficar batendo na madeira mais do que no Minecraft. Aí você vai chegar no nível pra você liberar o primeiro ninjutsu. Eu preciso de 21 e 25 no outro. No meu lightning. Daí, o resto é só fazer as missões, galera. Que eu acredito que vai ficar bem fácil aí pra fazer as missões com ninjutsu, né? Porque no taijutsu eu ainda não tô tão forte. Ó, mas eu tô upando rapidão, ó. Explosion level 18. Não demora muito, não. E eu já vou upar agora para a linha nível 22. Então é aquele jogo pra você ter aquela paciência, ó. Ó, Mastery. Level 18, level 18. Tô treinando. E aqui temos algumas ferramentas. Precisa de taijutsu level 100 e level 10, né? E eu posso desbloquear? Eu posso desbloquear, mas eu não tenho taijutsu. Porque eu coloquei tudo em chakra. Mas, é só eu acumulando os pontos com treinamento e colocar em taijutsu. E liberar essas ferramentas ninjas, galera. Então, gostei bastante do jogo. Não tá difícil. Tá fácil. Só tem que treinar bastante de início pra depois você fazer algumas missões. Aí você vai ganhando o dinheiro do jogo. Vai comprando as ferramentas ninjutsu e etc, etc. E vale muito a popularidade que ele tá aqui no Roblox. Ele está em primeiro colocado. Muitas pessoas jogando ele. E realmente vale porque não tá difícil de jogar. Tá fácil. E ele é um jogo antigo. Que agora tá fazendo sucesso de novo com o seu segundo game. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você puder deixar aquele gostei. Não caiu o dedo. Clicou, ajudou. Obrigado. E falou! E falou!